Hehehehe Olha a pisadinha Olha o pisinho Bora rover Olha o menino Olha o menino Chega o fim de semana Vou ligar meu maridão Vou convidar as meninas Pra que dar o rabidão Chega o fim de semana Vou ligar meu Bora Rafael Bora Rafael Me presta atenção novinha Nunca eu vou dizer Me presta atenção novinha Nunca eu vou Kika, kika, kika Bate com mudão no chão Kika, kika, kika Com a mão no faridão Kika, kika, kika Bate com mudão no chão Estou aí menino Kika, 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 kika... Eu tô fim de semana, vou ligar meu parede Homem das meninas, baritão Presta atenção na linha, no que eu vou dizer Presta atenção agora aqui Kika, kika, kika Precisa de racia, cê bela Kika, kika, kika Kika, 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 com a mão no parede Kika, 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 batico Olha a menina Olha o pincel Bora ver se você tem Eu vou ligar meu parede Eu tô com vida, menina, pra kika Eu tô fim de semana, vou ligar meu parede Eu tô com vida, menina, pra kika Presta atenção na linha, no que eu vou falar Presta atenção agora no sorrinho Kika, 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 com a mão no parede Kika, kika, kika Toma nos peitos ali Kika, 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 kika Brilhante CD Brita sensores nos sobremiss companion Na guitarrinha do meu dois E Chaka e Chaka engana a guitarra Na guitarra Toma, 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 tudo Toma, 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 tudo Toma, 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 tudo Toma, toma, toma Vamos beber Toma cachaça na fecha do paredão Dourada é só bagaça Bebê Toma cachaça na fecha do paredão Estourar dessa bagaça, que bebe, tomar cachaça na bebida, paredão de estourar Eu tava com saudade, agora nós voltamos, no teclado e a gizara sua em ano Eu tava com saudade, agora nós voltamos, nós voltamos no teclado e a guitarrinha do bebê já se chateando A guitarrinha, a guitarrinha, a guitarrinha Toma, 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 toma Vamos beber, toma cachaça na frente do varedão, estourar nessa bagaça Bora beber, toma cachaça vermelhinho igual na boca, agora vai Toma, 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 Chora no teclado a guitarrinha do bebê Chora a guitarrinha, 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 guitarrinha Bora, olha, olha, olha Bora, olha, olha Bora, maçã, bora, maçã, bora, maçã Espera Chora Mano, prezinha Bora, garganta, bora, maçã, bora, maçã Olha, garganta, bora, maçã, bora, maçã Com roupa ser bom, tem que ser inferior A ponta machinando e a poeira não rodou Tô rindo, tô doida, tudo querem dançar Choração tá no teclado e tá voltando Com roupa ser bom, tem que ser inferior A ponta machinando e a poeira não rodou Tô rindo, tô doida, tudo querem dançar Choração tá no teclado e nós voltamos Rê, o, rê, o, rê, o povo gosto é do Pincet Rê, o, rê, o, rê, o povo gosto é do Pincet 10 Mouricinho, 10 Mouricinho, olha o Jorna Vamos atrás, dá o passe, vai Corra pra ser bom, tem que ser Voando, anda, minas tudo doidas, tudo querem dançar Varedão, ligado e tá voltando Corra pra ser bom, tem que ser anterior A porta, vai gemendo e eu tô rio As minas tudo doidas, tudo querem dançar Na salta, nos teclados e tá voltando Eru, 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 povo gostar do pinceiro Eru, eru, eru Erru, eru Tomando os pênis E aí Calma, calma Rulou pro CT Bora cardeiro, bora cardeiro, estourou, menininho Uh, não, 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 não Não, 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 não O DJ começa a se relar Com o letrô na manga Para as ciruetas Quando o DJ resolveu Ai, vai, vai Ai, vai, vai Tô ficando dele, tô ficando Ai, vai, vai Ai, vai, vai Tô levando o cano, não quero saber nada Ai, vai, vai Ai, vai, vai Tô perdendo amor Ai, vai, vai Ai, vai, vai Ó, sui, 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 sui Olha o Pizzerini Isso, é o Pizzerini E apagado o Pizzerini Passando para a condição Patrocino geral Rafael Moreira De favorito O DJ Alberto De favorito Agora assiste com a GAC Ué, ué Aquele nação Que tava lá no bar Tomando toda Começou se rega lá Tomando a bagaceira Do Cinto Barreiro Escorou, menino Aquele nação Que tava lá no bar Bebendo toda Começou se rega lá Tomando o Lido Tomando o Lido Na mão da mamara Onde o Tresão Começou se rega lá Ai, vai, vai Ai, vai, vai Ai, vai, vai Ai, vai, vai Parrada boa Não quero saber nada Parra, parra Ai, vai, vai Ai, vai, vai Parrada boa Parra, parra Parra, parra Parra, parra Parra, parra Carra, parra Vamos, eu sou Olha, brother Bora mais Sir, meu Vê 1 Solinho nervoso Dia 16 eu vou fazer assim rápido No carrasco pra liberar A gente vai dizer o que eu estou fazendo Leia até É aqui que ela desce, ela sobe, ela desce, ela aqui Vai rabetão, joga ele no chão, vai rabetão, joga ele, vai rabetão, joga ele Ó o rabetão gente Ó o rabetão aê Solinho me levou, senta o som do paridão, novinha quando fica, fica bonita Solinho me levou, senta o som do paridão, novinha quando fica, fica bonita É aqui que ela desce, ela sobe, ela desce, ela fica, vai rabetão Vai rabetão, joga ele no chão, vai rabetão, joga ele Vai rabetão, joga ele, vai rabetão, vai rabetão É aqui que ela desce, ela tem no chão, vai rabetão, joga ele no chão, joga ele Toma nos peitos Olha o piseiro Toma da magaceira do Cid Ferreira Toma nos peitos Eu vou tocar E pra você dançar Eu vou levantar Eu vou tocar 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 Ficou aguentado É uma rocha Você vai arrotar Eu vou tocar E vem pra cá Eu fico aí parado E dança comigo Com o meu jantar Esquilgado Você já doeu E os patadão E fica na memória E não vai sair Ré E dá guitarra E dá guitarra Se quiser beber Venha curtir Vou tocar Toma nos peitos E eu vou tocar Eu vou tocar Doce Doce Eu vou tocar Eu vou tocar Você dançar Hoje eu quero A CCD Eu vou tocar Doce Agora o avistinho É o suíço E sim Espera aí Votação Você vai arrotar E quando eu toco Espera aí Você vai arrotar Eu arrotar E vem pra cá Não fica desparado E dança E não me engano Não deixa a canção Você já doeu Isso vai acabar Fica na memória E não vai sair Mano Swing Da guitarra Não tem cara Só da voz Se quiser beber Venha um chocom Eu vou tocar Eu vou Eu vou tocar Você dançar O chão Levanta Pra meu avô Eu vou tocar Eu vou tocar O meu avô Pra meu avô Doce 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 Mara Olha o que zé O meu avô Pra você dançar Eu já levanta O meu avô Eu vou tocar Eu vou tocar Uau Uau Eu vou tocar O meu avô Se acertar Eu vou tocar Vem pra que eu toque, e o seu forró, cê vai arrocha, meu arrocha, vai de um nó E vem pra cá, eu vim cá e bato, me dança comigo pro meu chota, se liga Hoje eu levo aqui, esse bagadão, e fica na demora, ainda vai sair É com swing, darita, até que tem que usar a voz Quem quiser beber, venha ao chô, eu vou tocar Meu vó, eu vou tocar Meu vó, eu vou tocar Vem lá, menino Vou mão, venha ao chão Vou mão, venha ao chão Vou mão, venha ao chão Vem cá, vem cá монas Música Olha ela, olha ela Filha de papazinho meio curtir na favela Olha ela, isso é que eu não sei Aprendendo foi comigo, ó Olha ela, olha ela Filha de papazinho meio curtir na favela Mauricinho, eu pisei, Mauricinho E ela fica mudando o palidão Vai, vai E ela tá mudando o palidão E ela tá mudando o palidão E o fio vai dar certo E ela vai, fica mudando o palidão E ela tá mudando o palidão E ela tá mudando o palidão Olha o suí, 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 suí Toma no espéu E olha ela, olha ela, ela não é bom fazer o meu Só não faz ela, ela não é só eu não sei o que é isso Certo ou ela vai de blagotinho E olha ela, olha ela E olha que ele é, os caras da televisão, os caras da Eva e pra Coutinho Ela bate, Rafael, e ela bate, avondando o validão E ela bate, avondando o validão E o seu nobio vai descendo Ela bate, avondando o validão Liga o pé, reservente, edição E ela bate, avondando o validão Estoura, 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 menino E da neta, ela bate, avondando o validão E da rapaz, avondando o validão Essa é a tua senha Eu tenho a senha que desdava sua boca Eu tenho a senha que desdava sua boca Banda, bunda Banda, bunda Banda, bunda Toma no espelho Aí, saca o pinzeiro, pinzeiro, pinzeiro Aí, bordão, aí, bordão Jogado, jogado Vai, município Toma no espelho Sua Eu tenho a senha que desdava sua boca Eu tenho a senha que desdava sua boca Banda, 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 banda Sabe a senha que desdava sua boca Música Minha mulher veio ver lá Mauricí Ela chegou Tamar com os meus amigos Era pior que eles me pedem Pra ver se Eu não me exato Te amar, cari Eu comecei a ganhar, beijar Não sei nem nem o que falar Repirei fundo Calma, calma Minha mulher vem humilhar Quando acabei de chegar Já matou o meu perigo Era pior que eu ir de mim Na vencidinha economiza Tinha marca de batom Eu comecei a negar que já Não sei nem o que eu falar Respira, espira, ei Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Hoje calma, calma, calma Calma, calma Eu disse, calma, calma Calma, calma Eu disse, calma, calma Calma, não se perteneu Cheirou, menino Você é Robson, cantou Você é Robson, cantou, cantou Eu disse, calma, calma Suíte, suíte Barari, barari, barari Minha mulher vem humilhar Quando acabei de chegar Dava, eu tenho nada mesmo Era pior que eu ir de mim Na vencidinha é camisa Tinha marca de batom Eu comecei a negar que já Não sei nem o que eu ia falar Respira, espira, ei Nem disse Chote, vai, vai Calma, calma Calma, calma Esse, calma, calma Calma, calma Esse, calma, calma E calma, calma Esse, calma, calma Achei, suíte Come on, let's break Eu tenho uma irmã Uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora O esquema Qual é o que eu fiz Vou te dizer agora O esquema Minha mulher é feita Minha irmã soubana Minha rapariga Minha irmã é feita Minha irmã soubana Minha rapariga Rapariga Parando o peito Minha rapariga Rapariga Vá se acendeu Vai lá, vai, vai Vai, vai, vai Tomando o peito Corou, menino Corou, menino Dia 16 No meu arrasto do clube Tem novos que se cantou É o dos teclados Que é o pizadinha É o apolidário E é o sorrido Tem uma irmã Uma rapariga e uma mulher Olha a clima Minha mulher é feita Minha irmã soubana Minha rapariga Minha irmã é feita Minha irmã é feita Minha irmã soubana Minha rapariga Rapariga Bora ali Rapariga Tomando os peitos Tomando os peitos Rapariga Olha o pizadinha Olha o pizadinha Olha o pizadinha Suí, 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 suí Suí Não, menino Atrasando os teclados Balança, menino Ó, ó, ó Ó Se eu roubo esse cantor Vai pegar esse vaso Ele vai dar condição Vê E bem-vindo pode chegar Aqui é o interno Me bem-vindo, fica a vontade Terradinha muito é bonita O tempo Comigo E a mulher chamando a raça Pega na chila Agora vem Vê galera do Cariri É foda Nesse ano tá gravando tudo ao vivo Tá gravando tudo ao vivo É foda Bora, vô, ó A galera do Cariri Bora, vô, ó Vê galera do Cariri Lembra, 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 lembra E tu vai Vê galera do Cariri Respetável é pouco Fiquem novinha Rota Galera do Cariri É foda Vê galera do Cariri Bora, vô, ó Olha o bicho Rá, cê, cê, cê Gravando tudo ao vivo Espera aí, menino Rá, 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 rá Lá, cê, lá, cê, lá, cê Bora, preta só Cadê o manzão lá? Vendo pelo resultado Que é o interior Terra de mulher bonita Eu tenho zé E como em turma tem besteira A gente chama na nação Pega daqui Lá, dança o som Vai, preta só A galera do Cariri Que é foda É foda Agora tem uma Bora, bora, bora A galera do interior É foda A galera da condição É foda Respeita a netinha Olha a netinha A galera da condição É foda Neta Maurício Nada estourou, menino É foda Respeita, respeita, respeita o menino Vê, cê, dê, rá, cê, cê, dê Lê, cê, dê Lê, lê, espere Daqui a pouquinho Eu tenho de2 Cinco, falta dela Deladinha Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Eu tenho de2 Essa é a banal de like loaner Meru, Maurício Vai, sui, inve Mais, sui, sui Sui Bora Zepinha, bora Zepinha Vai guardando aí, guardando aí, menino Vai cair uma vez, vai cair três Sabe que eu tô caindo pela décima vez Me pode dizer, eu vou te esquecer Se você fala que me ama, só pra me prender Se você sentir, tô tão curtinho de amor Vou me dar prazer, e você me vai E eu quero nada mais Você para mim, 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 mim E eu fico, fico, lino, raga, rindo E você, mim, 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 mim E eu fico, lino, rindo E eu fico, lino, raga, rindo Vamos ver! 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 Espera aí! Minha manhã serão! Tocando pisadinha! Velha tá estourada! Tocando pisadinha! Velha tá estourada lá dançando! Quando ele chega de sucesso! Quero aqui! Vem pegar novinha! Vai falando no ouvido! Quando ele chega de sucesso! Quero aqui! Vem pegar novinha! Vai falando no ouvido! Tu quer dançar? Tu quer sim! Quer namorar? Tu quer sim! Quer tomar tudo? Eu quero sim! Tu vai querer a chipada do velhinho! Tu vai bater no rapinho! Vai! Vai! Chibada do velhinho! Chibada do velhinho! Chibada do velhinho! A melhor é a chipada do velhinho! Uh! Amando esse peito! Bora Mauricinho! Bora Mauricinho! Bora Mauricinho! Uh! Vai! 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 Vai urathino! Essa é a sucessão Já vai ser do clipe oficial do BB Até que teve um pouco de humildade E amanhã eu mando um vídeo pra você, Gordão Se liga todo dia querendo me ver Olho na tela, não quero atender Olho na tela Não, 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 não Olha o dedinho balançando no seu duque, não Não, 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 não Olha o dedinho balançando Não, 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 não Olha o dedinho balançando Bora Maricinho, bora Maricinho, bora Maricinho Até que teve um pouco de humildade E não, 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 não O que tá sofrendo é o lugar do meu mar Quando me viu com o outro tá do meu lado E eu completamente louca, apaixonado É tão desespero no meu mar Se liga todo dia querendo me ver Olho na tela, não quero atender E amanhã eu mando um vídeo pra você, Gordão Bora, 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 bora Se liga todo dia E amanhã eu mando um vídeo pra você, Gordão Não, 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 não Olha o dedinho balançando no seu duque, não Não, 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 não Olha o dedinho balançando no seu duque, não Não, 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 não Olha o dedinho balançando no seu duque, não Não, 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 não Olha o dedinho balançando no seu duque, não Não, 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 pode o dedinho, bora me jubar, bora me jubar Não, 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 pode o dedinho, bora, só tô dizendo que não é Não, 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 pode o dedinho, aí Romero, aí Romero, estourou E a ferra do seu cantor, minha pegada estilosa, bebê Bora, fátima, bora, fátima Fui de bó, 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 bó Ficar no talentinho, de ladinho, o que é isso? Ficar no talentinho, o que é pra de ladinho, um, dois, tomar nos peitos Bora, toma do cinco, é cinco, que pera, menino Bora, gordão, bora, gordão, bora, toma nos peitos Bora, gordão, bora, gordão, bora, gordão Novinha na gaiola, fuma do guto, 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 toma, 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 toma Novinha na gaiola, cabão do engraçado, criador da bregadeira, solta o som Balão já tá aceito, já tô meio pleito, eu tô pra você, bebe, bebe Balão já tá aceito, já tô meio sem jeito, eu tô do levo, vai, 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 vai Ficar no talentinho, preto é só Ficar no talentinho, de ladinho, o que é pra de ladinho Ficar no talentinho, de ladinho, o que é pra de ladinho Bora, Marcinho, bora, Marcinho, bora, gordão Toma nos peitos Cê rouba o seu campeão E a teca de filo, ó Nos tempos do Prado, São Francisco e Luba É uma condição mais diferente, bebê Bora, Mauricinho, bora, Mauricinho Novinha na gaiola Cavou no engraçado, a gente é toda a bregadeira, solta o som Novinha na gaiola, cavou no engraçado, criador da Balão já tá aceito, bora, ralinha, bora, ralinha do paredão Balão já tá aceito, já tomei esse jeito Tô pronto pra fazer agora, velho Ficar no talentinho, preto é de ladinho Ficar no talentinho, de ladinho, o que é pra de ladinho O que é pra de ladinho, o que é pra de ladinho, o que é pra de ladinho Bora, Gordão, bora, Gordão, bora, Gopão Espera, menino Bora, Suinho Serra do Sul, cantou minha pegada de calça Vai, Yara E que você não ama mais ninguém Eu não quero amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não me acredita no meu amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, não me faça esse favor Investe em mim, mostra tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo me fazer feliz Investe em mim, mostra tudo em mim Eu prometo que faço feliz, eu prometo me fazer feliz Vida de uma palhaça, meu coração pulso eu não'm a gente E avulence esse peito, me dá uma chance pra mim Investe em mim, mostra tudo em mim Eu prometo de fazer feliz Eu prometo de fazer feliz Eu prometo, eu prometo, eu prometo Eu prometo de fazer feliz Eu prometo, eu prometo, eu prometo Eu prometo de fazer feliz Toma nos pés, eu vou Isso, é Rob, você cantou E o legado estilando Carro de plegão Bora, vai, vai Sente o som Olha o pagadão E carro de plegão A nova sensação O som é de o som Olha o pagadão E carro de plegão A nova sensação Rafael, com a mulherada Eu tô pegando tudo Eu não quero saber nada Tô é de o meu E com a mulherada Tô pegando tudo Eu não quero saber Só em DVD Só em DVD Carro de plegão A nova sensação Só em DVD Só em DVD Só em DVD Carro de plegão A nova sensação É camarada Carro de plegão A nova sensação É camarada Camarada Carro de plegão A nova sensação Carro de plegão E oi, cd Vai, 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 vai Isso é o adianção Olha o pagadão E carro de plegão A nova sensação Isso é o adianção Olha o pagadão Carro de plegão A nova sensação Tu é de o meu Com a mulherada Eu tô pegando tudo Eu não quero saber nada Tu é de o meu Com a mulherada Com a mulherada Tudo é de o meu Só em DVD Só em DVD Já o que quiser Carro de plegão A nova sensação A nova sensação A nova sensação Fora a lança Carro de plegão E a nova sensação É camarada É camarada Carro de plegão E a nova sensação É camarada É camarada Carro de plegão Espera, menino E a nova sensação Quintal E a nova sensação A nova sensação A nova sensação Rinte E a nova sensação Música Olha o piseiro em mim Esse é o nome de Cintanteu E apagando o cidadão de vacina para a condição Patrocínio Geral Rafael Moreira Doutor Lourinho Doutor Gilberto Doutor Lourinho Bora assistir pra Gécia Aquele dançamento que tava lá no bar Tomando toda a turma só se rega lá Tomando a bagaceira do Cintante Barreiro Estorou menino Aquele dançamento que tava lá no bar Bebendo toda a turma só se rega lá Tomando o livro na mão da mamara Onde o trezão começou a ser da ganha Ai, pai, pai Ai, pai, pai A parrada boa no reto só Para, para Ai, pai, pai Ai, pai, pai A parrada boa no reto só Para, para, para Para, para, para Olha o piseiro Agora uma sucessão No meu ver Uh! 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 Sui, sui Calma Calma Rulou pro CT Uh! Bora guardando, bora guardando Estorou menino Tão, tchau, 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 tchau Camisa de amar e carinho Só eu comecei na gareja Não sei nem o que falar Respirei fundo e ei Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Eu se calma, calma Calma, calma Eu se calma, calma Toma no espelho, você Minha mulher, minha mulher Quando acabei de enxergar Já faltou o meu perigo Era pior que eu ir de mim Já vê se nem é que eu me zava Tinha marca de batom Eu comecei na gareja Não sei nem o que falar Respirei fundo e ei Calma, calma Calma, calma Calma, calma Eu se calma, calma Calma, calma Eu se calma, calma Calma, 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 calma Vamos nos perder Chorou, menino Derruba o suco, eu vou pegar o esquinação Suíço, suíço Bora ali, bora ali, bora ali A mulher veio, eu ia Antes de dizer que Tava com a mulher da minha Eu era a pior que eu vivi Na minha sininha é camisa Tinha marca de batom Eu comecei a gaguejar Não sei nem nem o que ia falar Respirei com a mulher e disse Chope, 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 vai Calma, 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 calma Calma, calma, calma Se calma, calma Calma, calma Se calma, calma Se calma, calma Se calma, calma A sua, se frio Toma, calma Toma, calma Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora O esquema Qual é o que eu fiz Vou te dizer agora O esquema Minha mulher receita Minha rapariga Meu jeito Minha mulher receita Minha rapariga Rapariga Passa e acendei Olha a rapariga e paredão Vai, vai, vai Toma, calma Chorou, menino Dia 16 No braço do clube Tem robes De contor Renda dos teclados Tirado e pizadinha Lela Polinário E Edson Vitor Tem uma irmã, uma rapariga e uma mulher Olha a rapariga Minha mulher receita Minha rapariga Minha rapariga Rapariga Bora ali Rapariga Toma nos pretos Toma nos pretos Rapariga Rapariga Olha o piseiro Olha o piseiro Olha o piseiro Swing, 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 swing Não, menino Trazando os teclados Balança, menino Ó, 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 ó Se a Alves se cantou Vai pegar o sinóso Levar na condição Vê, vê Ah, que ironeta Patrocínio geral Bora, salvinho Bora, salvinho O velho no meio do salão Uma novinha nascendo, não já O velho vai acontecer Bem antes do velho começou a crescer O velho no meio do salão Uma novinha nascendo, não já Uma trazendo Bruna pra você Vê, a do velho Com o azul do seu Vê ação do velho Entrou Vê ação do velho Para o vê, a do velho Vê, travo Vê, travo Vê, travo Vê, travo Vê, travo Vê, travo Vô, 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 vô O velho não é de saudade Como ela não está sendo a dança Trazendo o nome pra vocês Piaça do velho começou e desceu O velho no meio do salão Uma novinha, você não é? Uma tragédia, lembra com vocês Piaça do velho começou Olha os piaça do velho, quebrou Piaça do velho, travou Olha os piaça do velho, quebrou O velho travou, o velho travou O velho travou, o velho travou O velho travou, o velho travou O velho travou Isso Piaça do velho Piaça do velho Piaça do velho Olha o piaça do velho Piaça do velho, quebrou Piaça do velho, quebrou Piaça do velho, quebrou Piga a bandreira, vai dançar na pisadinha Vai, 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 vai Não vou tirar da nadinha Pega a bandreira, vai dançar na pisadinha Olha a mulher, não me mude com a visão Vem essa carro, não me mude com a visão Vem essa carro, não me mude com a visão Eu vou montar um saco pra você, minha senhora Vem aí, eu vou montar um saco É que na internet diga pra gente Mas se você quiser, eu tô achando atalho Se você gostar, eu tô malampado Mas se você quiser, eu tô achando atalho Se você gostar, eu te dou Vai, vai, eu vou te dar uma lavadinha Pega a padrecinha pra dançar na pisapinha Vai, 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 eu vou te dar uma lavadinha Pega a padrecinha pra dançar na pisapinha, eu vejo Vem, vai, eu vou te dar uma lavadinha 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 Calça, papé, taca, gotta, longa, puxa o pé A rádinha, a rádinha O som ligado no bolso Olha nós aqui de novo Essa é a moda do salado Que gostar de uma tonia Alogada de forró A tamanha cirurgia Gosta de uma bodiçalha Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Pode ficar, não brigar Entre nós é que é mais O cara aqui é quente Um beijo em mãos dos três O sistema de referência É que nós é cambole Só pega, ó É bom, gente É pegada estilada Ó, me subiu a tua Agora vai, 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 vai Bora, rolo, rolo, rolo Marro, 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 Marro Tamo junto, tamo junto Olha, tamo junto, eu sou do esterone Marro, 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 Marro Sucesso Basão!